Quando saí da prefeitura em dezembro de 96, uma pesquisa do Datafolha mostrou que eu tinha aprovação da maioria absoluta da população de São Paulo. Sabe por quê? Porque nos quatro anos não só me preocupei em acabar todas as obras que tinham sido paralisadas pelo PT, como também porque fiz muitos programas sociais como o Paz, o Leve Leite e o Singapur. Para as pessoas que hoje moram no Singapura, a vida mudou. E para melhor. Eu morava num lugar que era uma calamidade. Agora eu tenho um lar, tenho um endereço, tenho um ambiente mais decente, né? Mas para muitas outras famílias, o pesadelo continua. Elas moram em favelas que se espalham pela cidade. Vivem em barracos como esse. E estão sujeitas a tudo. A violência, as enchentes e as doenças. Estão completamente esquecidas. A solução da gente seria um Singapura. Eu queria muito que voltasse a Singapura, porque a Singapura é muito melhor do que esse lugar. Eleito prefeito, você pode ter certeza de que vou retomar esse programa e vou construir mais 30 mil unidades em quatro anos. O dinheiro para isso vou conseguir outra vez, com financiamento internacional. Foi ele que fez pra mim. Quanto ao outro programa social que fiz de longo alcance, que é o Leve Leite, Ao contrário do que disse a candidata do PT, de que acabaria com ele, vou continuar e manter os dois quilos de leite em pó, dados todos os meses, para os alunos de todas as creches e escolas municipais. Portanto, comigo prefeito, o Leve Leite vai continuar. Se acabar, coitado das crianças, né? Eu mesmo tenho dois filhos, eu dependo desse Leve Leite. Não devem parar de dar. Eu acho errado, né? Porque de grande falha esse leite. Foi ele que fez pra mim. O Paz também vai voltar a ser como era no seu início. Quando Maluf era prefeito, uma pesquisa data folha mostrou que 83% dos usuários aprovavam o Paz. O Paz estava ótimo, tinha medicamento, bastante médico, né? Já agora já não tem mais. Preciso muito que o Paz volte. Enfim, vou trabalhar para recuperar esses quatro anos que reconheço foram perdidos. Vou trabalhar em dobro. Afinal, depois de tudo o que aconteceu, você tem alguma dúvida de que se eu for eleito prefeito de novo, vou deixar de fazer a melhor administração da minha vida? Muito obrigado. Foi ele que fez pra mim. Foi ele que fez pra mim. Imagine viver aqui sem tudo que ele fez.